ONU critica Bolsonaro por seus ataques ao Poder Judiciário no Brasil A ex-presidente chilena Michele Bachelet, que em 31 de agosto deixará o comando do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, criticou nesta quinta-feira, 25, os ataques do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ao Poder Judiciário. O presidente Bolsonaro intensificou os ataques ao sistema judiciário e ao sistema de votação eletrônico, declarou ao citar uma reunião do chefe de Estado brasileiro com embaixadores em julho. ONU critica Bolsonaro por seus ataques ao Poder Judiciário no Brasil. O que parece mais preocupante é que o presidente peça a seus simpatizantes que protestem contra as instituições judiciais, respondeu Bachelet, ao ser questionada sobre a situação do Brasil durante sua entrevista coletiva de fim de mandato. O presidente brasileiro, que chegou ao poder em janeiro de 2019 e é candidato à reeleição, questionou diversas vezes a confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas no país desde 1996, mencionando fraudes, mas sem apresentar qualquer prova. Os ataques provocam o temor de que ele não reconhecerá o resultado da eleição presidencial de outubro e em caso de derrota. Esta semana, Bolsonaro declarou que aceitará o resultado das urnas se as eleições forem limpas e transparentes. Bachelet destacou que um chefe de Estado deve respeitar os outros poderes judiciários e legislativos. — Podemos não concordar com decisões tomadas pelos outros poderes e afirmar isto se for necessário. Mas é preciso respeitar-os — insistiu. — Não podemos fazer coisas que possam aumentar a violência ou ódio contra instituições democráticas que devem ser respeitadas e reforçadas. — Não devemos tentar miná-la com discursos políticos — afirmou Bachelet, explicando que dava recomendação como alta comissária e como ex-chefe de Estado. Bachelet afirmou ainda que está realmente preocupada com as informações que circulam sobre o aumento da violência política, do racismo estrutural e da diminuição do espaço cívico no Brasil. — Os ataques contra os parlamentares e candidatos em particular, os de origem africana, as mulheres e as vitórias, suas LGBTQIA+, são preocupantes — será concluído. — Com informações da AFP. — Obrigado. Ah, ah.